Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu estou aqui novamente Com um build metal E bem pessoal, estamos aqui no servidor do Resende No jogar.mineworld.com.br O IP está na descrição para vocês jogarem Que está muito legal, beleza? O servidor está muito bacana, recomendo pra caramba Que vocês venham aqui jogar Estou jogando pra caramba aqui agora, beleza? Então mano, venham aqui conferir que está muito legal o server, beleza? É do meu amigo Resende aí, beleza? É nóis galera, então mano Eu vou entrar aqui numa sala, velho Que de build in battle, se você curte esse tipo de vídeo aqui Galera, eu peço pra você deixar o like Por favor, desde já Porque é muito importante pro vídeo e para o canal Beleza? Então é isso aí galera, beleza? Então tamo junto, aqui embaixo também tem o meu twitter O meu instagram e o meu snapchat Então me sigam lá que também é muito importante Aqui embaixo também tem a loja G2A Que é a nova parceira do canal, beleza? Muito fera e é nóis galerinha, beleza? Então é isso aí, tamo junto Pessoal, se o feedback desse vídeo aqui for bom Hoje teremos uma live hoje à noite, beleza? Então mano, vamos arregaçar e deixar o like Eu favorito, beleza? Então é isso aí Fiquei com o vídeo aí Tamo junto, é nóis Já arregaço o botão do like aí Tamo junto e é nóis Bom pessoal, eu voltei aqui E o tema de agora é like, cara Sim, like, velho Caraca, mano Velho, eu sempre quis fazer um vídeo Tipo, falando disso Mas eu nunca tive a oportunidade de fazer Então vamos fazer agora falando, galera Bom É, muita gente tipo assim Me enche o saco, digamos assim, né Que, ai Wolf, você pede muito like Ai Wolf, você pede não sei o que Cara, tipo assim Se eu peço like é porque tipo Eu, sei lá Eu, eu acho que a galera Sei lá Podia deixar, tá ligado? Não mata ninguém, entendeu? Tipo, você avaliar um vídeo e tudo mais Isso não mata ninguém Ninguém, tá ligado? E tem galera que esquece realmente, tá ligado? Então a pessoa fala Ai Wolf, por que você pede tanto like? Cara, tipo Eu passo a madrugada inteira Eu passo, eu, sei lá Passo o dia inteiro gravando Editando Igual hoje, galera Hoje eu vou pra uma festa com o Wii O Wii, sabe? O Wii do Wii Feroz Então Mas mano, faz oito meses Que eu não vou pra uma festa, galera Sim Faz oito meses que eu não vou pra uma festa, velho Então, velho Eu, eu me mato Eu me mato, entendeu? E geralmente Tipo, tem uma galera que não reconhece muito, entendeu? Só queria que a galera fosse mais Sei lá, mais Como que eu vou falar? Mais de boa, entendeu? Porque, velho Se eu pedir um Mano, o que que vai mudar? Vai te matar, velho Se você clicar aí num botãozinho? Não vai, tá ligado? Não vai Eu tô ligado que não vai Porque, mano Eu, tipo assim Eu vejo vídeo de youtuber Eu dou like Tipo, sei lá Se eu curto realmente o trabalho Se eu curto o cara E tipo, às vezes eu nem vejo Só entro lá e dou um like E depois eu vejo, tá ligado? Só pra, tipo, apoiar o trampo do cara mesmo, entendeu? Porque, mano A galera acha que é fácil Você passar noites e noites acordado, tá ligado? Você, tipo, editando vídeo Gravando Se preocupando, tipo, com o que que você vai gravar Nossa, o que você vai gravar É a pior curta, tá ligado? Você, tipo, ficar pensando Eu, geralmente, penso muito no banho Quando eu tô, tipo, no banheiro, tá ligado? Então eu sempre penso muito nesses lugares, velho Então é isso aí, né, velho Então, galera Se você, tipo, gosta do youtuber Que você, tipo, realmente curte ele Mano Sempre apoia aí nos vídeos dele aí, mano Porque você não se tá ligado O quanto isso deixa o cara feliz, mano O cara motivado a gravar vídeo, entendeu, mano? Então, mano Eu, tipo, sei lá, velho Eu gosto pra caramba Quando o vídeo pega, tipo Cinco mil, seis mil Nossa, quando pega dez mil likes, mano Só posso fazer uma festa aqui em casa Tá ligado? Então, mano É nóis, galerinha É nóis Sei que tem uma galera aí que vai falar Oi, mas eu sou pé de like Não sei o que Mas essa galerinha eu não ligo, tá ligado? Eu gosto pra Que a galera que me assiste mesmo Que me acompanha Que tá sempre comigo aí, mano Não importa onde Tá sempre comigo aí Apoiando, entendeu? Então, velho Esse daí que eu sempre vou lembrar aí Vai tá comigo, entendeu? Ó, ficou bonitinho até, né? Ficou bonitinho Deixa eu pôr de dia aqui, ó Tempo Pôr, não É Aqui dia Beleza, beleza Bom, o que eu posso Fazer a mais aqui? Não sei, cara Realmente eu não sei O que eu posso fazer a mais aqui Eu vou escrever like, eu acho Eu acho que eu vou escrever like com a lã Aqui assim Um, dois, três, quatro Então, pessoal Já apoia esse vídeo aí Desde zap Porque isso é muito importante Beleza? Então, é nóis, galerinha Tamo junto Apoia esse vídeo de hoje também Que saíram, mano Ficou muito legal Eu, mano, gravei um jogo novo aí, galera Tipo, jogo novo não Mas eu gravei um jogo novo aqui no canal Tá ligado? Que ficou muito bacana, velho Muito da hora, velho Chama Game Dive Tycoon Tipo Eu não sei pronunciar ao certo Tá ligado? Mas, mano O jogo é muito bom Curti pra caramba de jogar Me diverti pra caramba, velho Então, vamos lá ver, beleza? Então, é nóis Beleza Já tô acabando aqui 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 Beleza Aqui Aqui Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Ai, meu Deus do céu Fiz errado Fiz errado Ai, moeu, galera Moeu, moeu, moeadinho Moeu, moeadinho Moeu, moeadinho Moeu, moeadinho Moeu, moeadinho Moeu, moeadinho Moeadinho, moeadinho Moeadinho, moeadinho Moeadinho, moeadinho Aqui, 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 aqui Aqui, aqui Aqui Beleza Aí Bom, vou pôr um chão diferente aqui Só pra dar uma causadinha, né? Só pra dar uma causadinha E beleza 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 Conseguimos acabar aqui Eu acho que ficou legalzinho Dá de enganar, né? Dá de enganar numa baladinha Dá de enganar Dá de enganar Dá de enganar sim Dá de enganar Ah Que delícia De enganação, cara Beleza Ficou legal Eu gostei, gostei, gostei Vamos ver o da galera aí Vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 E votação What? Cara Não gostei Não gostei Não gostei não Me desculpa aí, cara Mas você não fez nenhum Você não fez nada Você fez com o dedo do Luiz Pra quem não sabe O dedo do Luiz é meio Nossa Ele entendeu que era coisa, velho Que ele era Era lake Lake de rio, tá ligado? Caraca, velho Ele achou que era rio, velho Vamos ver Like, ó Ficou legalzinho Ficou legalzinho Ficou legalzinho Legal, 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 legal Vamos ver, vamos ver Vamos ver o próximo Próximo Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá a fera Ó lá a fera da base Ó a fera da base Ó a fera da base Uou Já deixa aquele like Aquele like Ó, ficou legal Ficou Ih, ele fez isso aqui do Resende Ó, ele fez o YouTube aqui Caraca, ficou legal Vou dar um espetacular Que eu curti, velho Eu curti Gostei, 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 gostei Espetacular Vamos ver Ó, ficou legal Ficou legal Vou dar um bom Vou dar um bom Que ficou bem bacana, velho Ficou bem bacana Beleza Vamos ver o próximo O que que é isso daqui Ó, que legal Por que que ele fez isso, cara? Por que que ele Ih, não é rio, cara Não é rio, cara Caraca, mano Caraca, o maluco fez dois caras Ficou vendo, velho Que comédia, mano Que comédia Vamos ver isso daqui Ó, ficou legalzinho Ficou legalzinho Ficou legalzinho Ficou da hora Ficou da hora Beleza, vamos ver o próximo Ó, ficou legal também Ficou legal Dei um bom também pra você, cara Ficou bem bacana Ficou bem da hora Beleza Vamos ver o próximo Vamos ver o próximo Oi, tudo bem? Ó, nossa Que dedão gigante Meu Deus Meu Deus, velho Caraca Quem que tem um dedão desse tamanho? Oh my fucking god, mano Ganhei Ganhei, ganhei Boa, galera Eu falo Que eu sou o rei De pedir like A galera fala Nossa, você é o rei De pedir like Eu sou mesmo Até ganhei Na tema like Até ganhei Ai, que da hora, velho Ficou da hora Ficou da hora Mas é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Aí, beleza? Já sabem Deixem aquele like Aquele favorito aí embaixo Já sabem, né? O tema é like Tem que deixar aquele like mesmo, né, galera? Porque, mano O tema é like Tem que deixar aquele like Tá ligado, né? Então é isso aí, galera Eu conto com vocês aí embaixo Com o like E com o favorito, beleza? Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá Que também é muito importante pro vídeo E para o canal Hoje eu vou mostrar mais um vídeo Com o login Vou mostrar mais um vídeo Jogo diferente Vou mostrar esse vídeo Vou mostrar um vlog à noite Então vem aqui no canal Confira, beleza? E é nóis, beleza? Então é isso aí, galerinha Eu vou ficar com o vídeo por aqui Me saem nas redes sociais Um beijo Um abraço